Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí caçadores, os DJs que não deixam ninguém parado, chegaram para fazer a sua alegria. Alô DJ Gordo. E hoje é Toy Lugianópolis. Fala DJ Dinho Pressão. Tá na hora do bagulho do hoje, ó senhor! A dupla referência em pressão no Pará. Chegou. Chegou. Agora, eles vão mostrar o verdadeiro Rock Doido. Rock Doido. Você vai sentir a verdadeira pressão das festas de aparelhagem do Pará. É agora! É aquela hora que você vai jogar a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima aí, ó! Isso, acende tudo, acende o flash do celular! E começa logo a registrar aquele momento que vai começar! Joga pra cima e bate na palma da mão! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Dini e Gordo chegaram e o coro tá comendo! Dini e Gordo chegaram e o coro tá comendo! É hora do show! E o rock fervendo! É hora do show! Não tô nem vendo! É muita pressão! Não tô nem vendo! Joga a mão pra cima, agora tremendo! Joga a mão pra cima e vai tremendo! 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 Vai fogo! Tremendo! 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 Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Get up! Get up! Explode! Lá vai fogo! Japa gravações e CDs! Eu vou do rei e vocês vão do ron! Hey! Hey! Joga pra cima que o bagulho vai doidar! Joga pra cima que o bagulho vai doidar! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Não para de dançar! Não para de dançar! E aí, Jake, meu blaster tá na hora! Opa! Lá vai fogo! E o produtor bagal tá de drone tudo, maninho! As de margem são aéreas, meu irmão! Joga pra cima que eu quero ver! Leva lá! Leva lá, meu drone! Pra lá! Pra lá! Leve-lhe pra lá! Leve-lhe pra lá! Já tem o grito das mulheres sinceras aí! Quem gosta de fazer fumaça! Isso! Acende o isqueiro! Acende o isqueiro! Acende o isqueiro! Acende o isqueiro! Acende o flash do celular também! Só quem é de Unianópolis acende tudo aí! Acende tudo! Acende o isqueiro! Isso! Agora acende o flash do celular! Pra ficar bonito! Todo mundo jogando pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima aí! Quem não tem hora pra chegar em casa! Joga pra cima! Agora pra ficar bonito! Joga pra direita! Joga pra esquerda! Joga pra direita! Joga pra esquerda! Na contagem, maninho! Joga pra direita! 5, 4, 3, 2, 1! Eu vou do rei! Você é o João do Rú! Faça a moquinha do animal! Moquinha do animal! Moquinha do animal! Da-li sal! E eu vou! Vai tremendo a musinha Vai tremendo lá em cima Treme embaixo Vai tremendo tudo Ero Toma Eu vou baixar um sonho, eu quero ouvir você Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não Eu vou deixar por conta de vocês Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender E eu só queria se falar Ganda! É! Era uma máquina Explode! Que fudeu Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu E eu vou baixar o som Seu coração ainda é meu Esconde não, baby Vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Você está aqui Você está aqui Vem, vem meu drone Vem pra cá Vem pra cá Chega pra cá Chega pra cá Ele vem sobrevoando o Dianópolis Vem meu drone Vem pra cá Vem pra cá Vem descendo Vem pra cá Vem pra cá Hoje é estreia do nosso drone E a gente está registrando as imagens aéreas Pra galera aí, ó E chega mais perto Chega, chega mais perto Vem pra cá Eu quero ver todo mundo jogando a mãozinha pra cima Agora, jogando a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga o anzal e vai puxando o carretel Joga o anzal e vai puxando o carretel Joga o anzal e vai puxando o carretel Bora da contagem, bora, bora da contagem 3, 2, 1, explode! Se eu pudesse Vou Que bonito, amor! Que amor Vem cá Registrar a presença da nossa prefeita Ela que está só de boa por ali com toda a sua comitiva Obrigado, meu parceiro Vitor Hugo Todd Bora pra cima, minha prefeita Obrigado pela credibilidade em trazer a nossa aparelhagem pela primeira vez em Lianópolis Pra gente é motivo de satisfação E respeito ao povo de Lianópolis Que festa bonita do Agrofest Mandava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui É o meu lado Tá tudo errado Você voltou Você voltou Você voltou Eram os dois a liberta No tempo É crocodilo Se eu pudesse Se eu pudesse E o nosso secretário de cultura O meu parceiro Paulinho E a companhia Ítalo Todd VHT Serviços E a prefeita Kelly Destro Tá todo mundo aqui, ó Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo Ela quer bagulho doido 3, 2, 1 Explode Joga a mãozinha pra cima E dá de soquinho pro céu Vai, maninho, detonando na pressão Bora, detonando, detonando, detonando assim É tudo ao vivo, maninho E ali no camarote O meu patrão Demar Gonçalves Ele sempre bem acompanhado Sua sogra hoje do seu lado Mas é lógico Ele mesmo Aí conhece Exatamente É difícil, mas não vou desistir E aí? Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Te diga no som, vai Te diga no som, vai Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena pra te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Se for maquinha Eu me amarro Não pico que eu faço mal Não pico que eu faço mal Vai do sono! Se for maquinha Não pico que eu faço mal Não existe nada em nosso caminho Nas dois corações um desejo Segundo por segundo Se você vira um... Meu amigo Felipe Freitas Não diga pra quem é Rompendo fronteira pra curtir o que ele gosta Facasso na fronteira Você sabe tudo? Não só aplaudir Mas sentir Que não dá pra viver Não tenho o que falar Eu amo você E aqui Eu vou esquecer Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele for Nossa amigo Vitor Hugo Toddi De novo Prepara a arma que dia 5 é nóis Vitor Hugo Eu quero te falar Vale amor Tentemos a riscar Você já me escorre Essa música aqui é firme Tirei o chapéu pra essa prefeita aí meu irmão E vai correr bem Prefeita Kelly Você ganhou meu respeito Olha Você que tal a saquinha? Você que é funcionário da prefeitura municipal Julianópolis Você tá liberado pela manhã pra descansar e curtir a ressaca Mas pela parte da tarde tem que voltar ao trabalho Pela parte da manhã tá todo mundo liberado É a ordem da prefeita meu irmão Uhul Agora bora ver Vem Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza saudade, saudade, amor Toma na batida Então fogo no parque Então fogo no parque Bora pezão Então fogo no parque Aniversário do meu parceiro Papito da Caipirinha Pega o tom Manda logo batida em mão, papito E o rock tá mil grau Dini Gordo tô na área E o rock tá mil grau Faz o bagulho Joga a mão Só os cara doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal 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 e dá-lhe sal É Brasil É assim, é assim, é assim Vem começar Eu quero ouvir o gritinho da galera agora Agora, meu irmão Eu quero ouvir as mulheres soltando a voz cantando bem alto já Vem, Fernando, Lino, pressão Vem, Cobra, todo mundo presente, obrigado! Talvez você já saiba Que em água tu lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te neguei Porque doeu em mim Essa saudade que sento aqui Eu não aguento aceitar que acabou Ainda tem o seu nome em mim E essa aqui, ó É do meu parceiro Bruno e trio E ela toca E ela toca, toca no show da referência Assim, ó Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Só quem não tem hora pra chegar em casa Quem tá feliz Quem tá com saúde Vai cantar Pelo que vai fazer Vai! E tá chegando o novo crocodilo E o Bruno e trio já falou Eu vou fazer a nova do crocodilo E a responsa vai ser do gordudinho Tocar em todo o Pará Alô, Bruno e trio! Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Sabe quem é? Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Abro os olhos, não lhe vi se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais É uma melhor que a outra Tarde, Bruno e trio E as melhores você curte Com o Gordo e o Dinho Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como os sonhos que eu tenho com você E agora? Só é homem A nota não sei dizer Que já é presente E a força dessa paixão Meu anjo do amor É o meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Se você for fugir De mim Vai do seu, vai Vai do seu, não vai Vai do tateado Vai do gilhado Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe um soquinho pro céu Canta comigo Assim, ó O que pensa que eu sou Libera, 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 libera Vai viver o seu amor, amor, amor Assim, assim, ó São amores Amores que matam A galera tá no clima Tiringando, eu tô dando uma pressão Assim, assim, ó Cara de brava que me dá maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é fogada E as vezes ela surta E mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito Voltou Voltou Então toma essa aqui E não sou mais de ninguém Tá batido, tá batido Tá batido, tá batido É pichibu raivado Vai, 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 vai Pichibu raivado Vai, vai, vai Bora, pichibu Tá na hora Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar E o anão de um uísque No modo pichibu bravo E o anão de um uísque No modo pichibu bravo O cabelo dela Vai, pichibu E a galera Joga a mozinha pra cima Joga a mozinha pra cima Faça a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Tá na vitrada 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 lá em cima Agora Canal Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube A dentada 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 As novinhas passam A dentada Mais famosa Do barão Roquinha do animal Roquinha do animal Da alha dentada 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 E a novinha passam E aí O crocodilo Tá muito louco O crocodilo De feira Viagra do mini Crocoboy Julienópolis Tá em peso Aqui ó Amigo de Gelsinei Eles são fãs do crocodilo Fãs da referência Olha o crocodilo Aí Olha 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 o crocodilo Pode crer Gatinha Se tu tá passando agora Cuidado Que o cocô de luva te molde Passa a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal E agora Da alha dentada 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 E a novinha passam É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria E agora Vai dançando, vai dançando Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Quando o Tinho tá tocando, olha o que a galera fala O Nilson, show a Jeane Olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua fé Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Quem tem amigo viado dá um grito Quem tem um amigo sapatão faz barulho aí Quem tem amigo corno dá um grito Quem tem uma vizinha fofoqueira faz barulho também Então bora, atenção Toma na batida Toma na batida E nosso amigo Renatinho Renatinho Pop De Garapé Açú, quilômetro 18 Bora, cremosinho O cara de Garapé Açú tá aqui, ó O Jojo, o Matheus, o William Tá todo mundo aqui, ó E aí, Brasil Bota logo no telão pra mim aí, ó A marca Imperius Do meu parceiro Renan da RW Multimarcas É a marca Imperius E você vai ouvir falar muito dessa marca ainda É a coroa mais famosa do estado do Pará E agora veste os irmãos Gordidinho A referência do Pará Dá Imperius no telão, Brasil É Imperius em todo canto Agora a bandidinha É a coroa mais famosa do Pará Bora, Renan Bora pra cima Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no freio Chegou aquele momento que a prefeita tava esperando Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Bora, Ita Lutódi Vitor Hugo Tódi Tá toda a família Tódi aí, ó Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançou Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Tá toda a família Tódi Tá toda a família Tódi Tá toda a família Tódi Devli Santos Wesley Safadão Tamo aqui no rosto do poço e fora Taleza, camarade de hoje Tá na hora do Pizeiro Pizeiro vem xíri O maior e mais forte de todos O toca tudo do Pará O Surreal O Surreal Olha que hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu pizeiro O som de paredão Amigo Kelmi Pro cheiro Do costo do salão dos amigos E hoje a noite é Bora Carolina E a noite promete Vai Era sua mãe Meu patrão Demargonçado Curtindo de camarote Só de boa Isso é o Nianópolis, papai É sem limite Tem virote de whisky Mas bota pra gerar O paredão Notável Morena Só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou te matelar E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu pizeiro É som de paredão E as bebes sentar pro chefe Vai E vem caindo de madeira E a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu pizeiro É som de paredão E as bebes sentar pro chefe Vem caindo de madeira Avento Só que hoje a parra É sem limite Tem virote de whisky A noite é pra gerar Vem Morena Vem Morena Família Moraes Negrão Tá aqui, ó Quero ver É quebra Quero ver É quebra É quebra É quebra É quebra E as bebes sentar pro chefe É quebra É quebra O sangue alvoroço 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 Gosto de leite moço, toda a vontade é pó Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Amigo Douglas da Caipirinha Para Zalba e para Gomina O Matheus Ribeiro, o Flávio Souza, o Jeff do Costa e o Barbeiro Essa hora está aqui E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar que eu tenho que parar Eu não vou te ligar nem procurar só O Saúba de Pará e Gomina também está aqui Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O outro é pra continuar a vida sempre Do pagodeu, vai! Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê E aqui no telão, Brasil Se bata pra mim no telão Las Vegas forte, apaga na hora Empresário Mogoquini, empresário ninja Fechado com a referência Só sei que eu senti Tá de Las Vegas na cena aí, ó Eu senti amor O que faço com os planos Dos passivos anos Tudo que eu não sei Só sei que eu senti amor Intrinação, eu senti amor Só eu senti amor Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa a vontade Dá prioridade Toma conta e vai Eita, de impressão E no telão, Brasil Bota a Miúz e diz no telão aí, ó Nada, nada Essa é a marca do momento E tá presente em Indianópolis Alô, Kini Maué, dona Iana Segura no telão aí, ó Amigo Emerson Amigo Emerson Eu amei Eu amei Despercei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu amei Equipe Superfuga Tá na área Agora Superfuga E o melhor é E o melhor é me fechar Me fechar Agora Já Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira um fulminante No meu coração Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Parece que saiu um gol do Corinthians Ou será que foi do Flamengo Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Nessa cidade amante Não tem lá Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Você foi me trair Agora arrependido Quer voltar atrás Eu cansei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito mais Enquanto de vada Não adianta vir com bacharia A mulher carinhosa e fiel A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não Vocês, vocês Vocês, vocês Vocês, vocês Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Você sabe que ele vai pagar Amor, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Que não pode mais subir Tá proibido de entrar A dupla referência impressão no Pará Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar E agora? Vai! Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Vou baixar o som Sem casa, sem rumo E você é a única opção Pra ficar bonito, vai! E agora? Será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Vou baixar o som Você viu pra me machucar Só vocês Na sua mão você agora vai ficar Tô traidor Esqueça Vai! Pra cima! Ganda! E ele é infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ele é infiel Agora ela vai fazer o meu papel Só que o tempo vai se acostumar E quem vai ser a ela quem vai enganar Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados E aí? A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Que estranho Você me beija em minha boca Que estranha É muita onda O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Que tal isso aqui? Que tal? No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E quem foi largado não espera Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a ver Eu quero ouvir aqui E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava E o ciúme? O ciúme não tava batendo Tava dando Vocês! E eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso da sua vida Era só liberar Vai ter que me aceitar de volta Eita sofrência danada Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Canta bem alto, vai Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero É porque eu te quero Canta, canta Eu tenho medo De te dar meu coração Felipe Freitas, tu gostou? E confessar que eu estou Joga a mão pra cima E canta bem alto aí Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Só pra quem tá apaixonado Joga os dois Bracinho pra cima Faço o tipo Joga os dois Bracinho pra cima, vai Eu sou Mas depois eu nego É na verdade Mas na verdade É que eu sou louco Tu tem medo? Então fala E tenho medo De pensar e de perder Joga pra cima Joga pra cima Eu preciso aceitar Que não dá nada Canta bem alto Vai Pra separar as nossas Vocês Bolsa de depura do mundo Pula do mundo Vai Viva essa loucura Me dizer que não te quero Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso me enganar Meu coração Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Pra quem tá esperando pra dançar com a gatinha aí? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Chegou a hora Querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender Foi ver que nem doer E é sempre nome Da Miller Diz Brasil no telão aí Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Obrigado meu amigo Guilherme da Miller Feliz porque acabou E tá no festival Agrofest A Miller Diz é o Diz mais top do Brasil Comi depois Mais uma Mais uma pros apaixonados Mais uma pros apaixonados Essa música aqui é muito firme né cara Quem sabe vai cantar bem alto já Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Luílton Silva Nada mais um dia do meu Da Impacto Magazine De Anópolis Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Amiga Lorena Do mecânico Cardoso E a Larissa do Bronze Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Tá de surferinha Mais um do repertório que machuca Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola-me HADT, Utilete Pra quebrar de novo Isaías, Naira Os amigos Já com passaporte comprados pra curtir O Crocodilo em Tomeaçu Pra esse erro gostoso Ah, agora Quando eu fico nessa Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser a segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Agora fala Cadê? Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Tá preocupado Com o que eu vou falar Vitor Hugo Todd É o nome da emoção Ele falou Dia 5 na Ava Deixa por minha conta Pensar assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa Amigo Francisco Jefferson Aí O Elto Bala A galera da Aurora do Pará Ser um bosta Aqui Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Tá longe, amor Coladinho Coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Bora, papito Cada um pro seu lado Agora somos Canária E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido E a gente vai chegando E a gente vai chegando na reta final Sem parar Obrigado a toda a galera de Urianópolis Tempo Obrigado a nossa honrosa Polícia Militar do Estado do Pará E é reta final Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque Obrigado meu parceiro Ítalo Toddy Você Vitor Hugo Toddy Com a tivesse ainda estarei Companhia Torge Tá na área Eu ia te pedir Pra ficar aqui Daria e apagaria tudo E a boutique da conta do telão Foi que restou O nosso amor Quando a noite chegou Não sinto o portentão do Pará Guerreirão Uma emoção É o som Meu amor A saudade se aumenta Quando eu escutar Guerreirão O portentão do Pará Guerreirão Viu meu parceiro O Bocotó Motos A referência Em moto de Coracim Brasil Dá-lhe meu amigo O Bocotó Ai, ai Ai do caqueado 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 A galera vai dançando E o Dini gordo Detonando Assim Assim Foi por você Que eu me apaixonei Ai, ai, ai Entendidamente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Eu estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos Do jeito Do jeito que você Me Ninguém jamais Para Obrigado 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 Parabéns Parabéns meu amigo Papito Que Deus te abençoe Saúde, felicidade Tudo de bom O bicho bom Crocodilo O tudão do Pará Está chegando Aguardem Você me